É no Algarve, em Castro Marim, com uma vista privilegiada para o mar que se situa o Clube Praia Verde. Com uma piscina infinita, este espaço dedicado a festas e eventos cria uma nova decoração todos os anos para surpreender quem o visita. Para além da zona com bar e piscina, este Clube Algarvio trabalha em cooperação com o Restaurante Panorâmico Infante e com o Bar Guarita Terrasse, sendo todos detidos pelo Grupo Infante. Nós tentámos criar vários ambientes lounge, ou seja, nós tentámos recriar momentos mais, sítios mais recatados, puxar pelo verde, azul mar, pelo branco. A decoração vai muito entre o tom da madeira, o verde e o branco. Um cenário clean, relaxante e apasivador, que é o que nós pretendemos com esta nova dinâmica de decoração. Festas no auge do verão e casamentos, jantares e outros eventos ocupam os dias do Clube Praia Verde. Fazendo justiça ao seu nome, a sua mais recente decoração aposta no verde, na vegetação e no mobiliário branco, com a criação de zonas intimistas. A estes tons, junta-se o azul do mar, sempre presente. Mesmo ao lado, o Guarita Terrasse, um bar com esplanada virada para o oceano, renovou o seu mobiliário para o inverno, apostando também no branco, em contraste com a madeira. Virado para a praia, mas com um pé em terra, o Clube Praia Verde convida a desfrutar da tranquilidade que se sente à beira-mar.